Música Mês de março começa a sexta edição do Áudio Brasil de hoje. Um brinde a todas as mulheres. Mulheres empreendedoras relatam trabalho, lutas, evoluções e conquistas. Cada vez mais é comum encontrarmos mulheres à frente de grandes negócios. E nosso programa hoje é dedicado a essas mulheres. Trabalhos formais e informais. Seja ele impactante ou simples, produtos que se destacaram no mercado estando em evidência. Você confere agora no nosso programa. Nós começamos na empresa há sete anos atrás. Começou eu e meu pai. Nós fomos montando, foi passo a passo. Começamos em Americana, a empresa, num barracão de 500 metros quadrados. Passamos para Santa Barbara. E hoje a gente está aqui em Mineira, num barracão de 5 metros quadrados. Então hoje a gente tem uma estrutura muito melhor. Nós somos terceiristas, nós terceirizamos cosméticos para diversas empresas. Então produtos de marca própria mesmo temos poucos, porque o nosso foco realmente é terceirização. Então a hora que estourou a pandemia e que só o álcool gel poderia combater, a gente já se preparou para a pandemia. Então a gente foi e saiu para o mercado, com matérias-primas, novas soluções, enfim. E contratações de funcionários, empreendedores, né? Nós triplicamos a nossa capacidade produtiva, da noite para o dia, em uma semana praticamente a gente triplicou a produção. Só que em determinado momento a própria Anvisa liberou vários fabricantes que não eram de cosméticos, mas que tivessem a licença, como saneantes, farmácias de manipulação, para produzir o álcool em gel. Além dos produtos químicos, o álcool em gel que está em destaque, conversamos também com uma representante de uma rede de supermercados. Afinal, a população não ficou e não fica sem mercados. E aí, nós começamos com o ano de 84. Quando foi meu pai que comprou bar, barceria, né? Começamos pequenos. E aí, por diante, aí foi expandido. O mercado é um meio de subvivência, o qual, durante a pandemia, as pessoas não ficaram sem. Principalmente, quando a pandemia, né? Foi um dos alimentos que pouco ficavam em casa, né? Na pandemia, não consumiam muito. Muito mais que o normal. Muito mais que o normal. Foi, né? Tudo. E uma das coisas que saiu muito também da pandemia foi o álcool em gel. Você vê agora um exemplo de garra, determinação e até uma inspiração. Mulheres comuns que fizeram de trabalho simples os seus sustentos. Nossa entrevistada agora é a parecida Caetano. A nossa querida Cida Pipoqueira da Praça. Eu comecei a vender um foco aqui faz 50 anos. Depois que meu pai faleceu, aí eu continuei. É só eu que vende pipoca aqui na praça. Os irmãos pararam. E como que é as pipocas que mais saem? Quais as pessoas mais escolhem, Cida? Mas as pipocas de macarrão doce que não tem, pipoca de caramelo, que também não é difícil fazer em casa, mas eles procuram. Outro exemplo de vida e de sobrevivência é a dona Vera Lúcia, que trabalha num depósito de reciclagem. Trabalho de cozinheira. Aí depois eu tinha um restaurante, né? Aí depois a gente fechou o restaurante. Aí a gente já tinha começado a reciclagem e dado um tempo. Aí depois a gente botou no restaurante e a gente voltou na reciclagem de novo. E é daqui que a gente tira todas as nossas rendas. Entendeu? É, a renda é nossa, é somente aqui. Do esporte ao trabalho, o Auge Brasil conversou com duas mulheres, instrutora e professora de artes marciais, que falam sobre a importância da defesa pessoal pra mulher. E eu faço Grafumagá há quase três meses. Eu sempre faço com o meu pai, que é instrutora de Grafumagá, bastante mistério. E, não, eu acho muito importante pro Brasil a defesa pessoal no ponto da da segurança. Porque, no Brasil, não tem muitas mulheres na vida por menino. Então, é mais preciso sobreviver a gente pelo esporte, que eu adoro. Eu fui a primeira a pegar com o Jiu-Jitsu, que eu estou com a Bárbara, em 2019. Comecei a treinar em 2004, né? Primeiro, como um esporte mesmo, que eu sempre gostei de esporte. E depois, foi me conquistando, né? Conhecei meu marido, que é o Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu. E a gente tá aqui nesse lugar já há oito anos, que a gente tá aqui. E os Jiu-Jitsu, assim, tem procura de menina, sim. Mas ainda existe um preconceito, porque é uma luta agarrada, é uma luta no chão, tem torções, organizações. Mas existe meninas que têm um sítio. Também a gente usa como defesa pessoal também. Então, a gente faz isso. O Tivoli Shopping traz o lançamento da exposição Para cada mulher, uma essência de vida. Onde 31 mulheres são homenageadas. Onde 31 mulheres são homenageadas. Eu termino o nosso programa com a seguinte e velha frase. A vida não tem uma nova instrução. Não acostume com os seus fracassos. Acostume com a felicidade. Estar feliz é você estar bem consigo próprio. E não esperar nada de ninguém. Sorria sempre, que a vida vai sorrir de volta pra você. Feliz mês das mulheres. A você que me acompanhou até aqui, receba meu abraço. O Tivoli Shopping. Legenda por Sônia Ruberti